Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabres, você ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender, então dá uma olhadinha lá. E olhem só Manos, para começar, eu quero falar da possibilidade de um show aí da Ariana Grande ainda nessa temporada do jogo. Bom, tipo assim, há um tempo atrás, algumas semaninhas no caso, eu postei um vídeo mostrando um vazamento muito interessante que estava sendo compartilhado pela comunidade, no caso essa imagem aí, de um suposto líquor aí de uma fonte confiável sobre muitas coisas que vão chegar no futuro do Fortnite, incluindo algumas coisas ainda nessa temporada 7. Bom, eu não vou ler todos os vazamentos de novo aqui, porque eu já tinha comentado naquele vídeo, mas uma coisa que esse líquor comentou é um show da Ariana Grande. E um detalhe, ele falou ainda que a Epic Games já tinha feito um teste desse show, então como a Epic fez um teste de acordo com ele, é claro que pelo jeito esse show pode acontecer muito em breve, quem sabe ainda aqui na temporada 7. E tudo ficou ainda mais claro, porque nessa última semana teve o início do evento Orgulho Royale, em comemoração ao Orgulho LGBT, e para quem não sabe, a Ariana Grande, ela sempre está apoiando o Orgulho LGBT e tudo mais, aí durante seus shows, tá ligado? Ela sempre carregando a bandeira, aí símbolo LGBT, então ela é um grande símbolo desse movimento, tá ligado? E é uma artista, claro, muito conhecida. E antes mesmo desse vazamento, já estava sendo especulado na comunidade, parceria da Ariana Grande com o Epic Games, e depois esse líquor, essa fonte confiável, falou isso aí, e agora começou o evento Orgulho Royale, então tudo está se encaixando de fato para o show da Ariana Grande ainda nessa temporada. Pode ser que vai ser somente na outra temporada, mas o que interessa é que tudo está se encaixando, tá ligado? Claro que ainda não sabemos muitos detalhes disso, né? Pode ser que vai ser um show somente no modo festa royale, ali no palco e tudo mais, mas eu acho que vai ser um show no pique aí, Marshmallow, no mesmo estilo também ali do Travis Scott, porque já faz um tempo que não tem um show aí de um artista bem conhecido nesse nível. Teve em 2019 do Marshmallow, 2020 do Travis Scott, então será que nesse ano vai ser o show da Ariana Grande? Tudo está indicando que sim. E vale deixar bem claro que esses vazamentos veio de uma fonte bem confiável, como falei para vocês, de um leaker que já tinha vazado coisas corretamente do passado do jogo, muitas coisas inclusive, então tudo que ele falou nessa imagem, incluindo o show da Ariana Grande, a gente tem que levar em consideração, ele tem grande credibilidade, e como eu disse, eu estou confiando sim que vai ter esse show, então está aí uma parada bem interessante que muito em breve pode ter o show da Ariana Grande aí acontecendo no Fortnite. E, gurizaram, um assunto interessante que eu separei aqui é sobre como a gente vai liberar a skin do Superman. Bom, se vocês não sabem, o Superman vai ser liberado oficialmente daqui 20 dias, tá? Então já está chegando bem perto aí da data, e já foi vazado a maneira que a gente vai conseguir os itens dele. E olhem só que interessante, não vai ser através de estrelas de batalha, e sim através de completar desafios épicos, tá? Olhem só, como dá para ver a capa dele, né, que é a mochila, não, a Zadelta na verdade, para a gente liberar, a gente vai ter que completar 63 tarefas épicas. Então, um detalhe, se você, né, não completou muitas tarefas épicas, e você está muito afim de pegar a skin do Superman, né, dá um up já nas tarefas épicas, vai completando até a skin for liberada, porque assim, né, no dia que ela for liberada, você já consegue alguns itens na hora, tá? Olhem só, o banner dele, você consegue, né, completando 68 tarefas épicas, a tela de regamento, 73 tarefas épicas, a picareta, 78, e por fim, então, né, tem os estilos dele, ali no estilo sombra, tá ligado, da skin, mochila, picaretas, a Delta, né, todos os itens aí do conjunto. Só que, como dá para ver, a gente não vai conseguir desbloquear a skin através de tarefas épicas, somente os outros itens do conjunto, tá ligado, dá para ver ali em cima, que para a gente pegar, né, aí os estilos sombra, a gente tem que completar 84 tarefas épicas, e também ter já a skin do Superman. Só que não diz, né, não foi vazado, como que a gente vai pegar a skin do Superman, né, junto com sua mochila. Então, pelo que parece, não será através de tarefas épicas, e sim através de estrelas de batalha. Então, resumindo, aparentemente, tá, não é confirmado, o Superman, sua mochila, né, que vem junto ali com a skin, a gente vai liberar através das estrelas de batalha. Agora, todos os outros itens do conjunto, né, que eu falei antes, você libera, né, completando tarefas épicas. E assim que você pegar a skin do Superman, você completar 84 tarefas épicas, além de ter, né, todos já itens do conjunto na conta, você também vai pegar o estilo sombra, né, de cada item, que, sinceramente, eu achei muito legal. Então, já vai se preparando, né, se você tá muito afim de pegar a skin do Superman, os itens do conjunto, já vai resolvendo as tarefas épicas, e dando uma poupada aí nas estrelas de batalha, porque, pelo jeito, vai funcionar da seguinte maneira, que eu acabei de falar pra vocês, lembrando, mais uma vez, né, que a skin, os itens do conjunto, no geral, serão liberados daqui 20 dias, tá? E pro pessoal que gosta de saber dos desafios antecipadamente, já foi encontrado nos arquivos os desafios da semana 8, né, tanto as tarefas lendárias como as épicas, que serão lançadas na próxima semana, e serão essas, olhem só, as tarefas lendárias, né, que serão liberadas na quarta, o primeiro estágio, para você ir até uma cabine telefônica, para receber ordens da Sloane, né, de novo essa missão, praticamente toda semana, mas eu não vou reclamar, né, porque é uma missão muito simples, para você coletar um cartão de acesso de um guarda, né, da Ordem Imaginada, instalar escutas em diferentes locais importantes, em três locais diferentes, interagir com o computador de um agente da Ordem Imaginada, apagar a memória do Jones e do Bunker, da perseguidora do Pântano, ou também do Manobil, não é um desafio bem diferente, e o último estágio da tarefa lendária, para você conversar com personagens, para identificar um infiltrado, fazer isso cinco vezes. E as tarefas épicas, né, que serão liberadas na quinta, serão as seguintes, uma delas, para você usar poções de escudo, em uma única partida, quatro escudos, coletar recursos de construção, 750, visitar o Côncavo do Coral, o Acampamento Base G, e o Barracão Banal, construir estruturas, 25, concluir caçadas de quadros de caçada, fazer isso três vezes, incendiar oponentes, ou as estruturas deles, 15, e usar gestos em frente a uma câmera, na Costa Convicta, ou no Lago da Preguiça. Então está aí, né, todas as tarefas épicas e lendárias, da semana 8, né, que serão lançadas na próxima semana, e como de costume, né, estarei postando vídeos, assim que elas forem liberadas, mostrando, né, como que você resolve rapidinho, aí os desafios mais complicados, então, se você gosta de saber dos desafios antecipadamente, está aí, então, né, todas as missões da oitava semana, da temporada 7. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião, sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, da possibilidade, aí, de um show da Ariana Grande, ainda nessa temporada, como eu disse, né, tudo está se encaixando, teve o vazamento, né, aquele líquido de confiança, que ele falou que a Epic Games já fez um teste desse show, e começou, então, né, recentemente, o evento Orgulho Royale, como eu falei pra vocês, a Ariana Grande é uma representante, né, bem conhecida, aí, desse movimento LGBT, então tudo está se encaixando, pra esse show dela acontecer, muito em breve no jogo, claro, né, que por enquanto não é sempre sendo confirmado, se tiver alguma informação extra, algum anúncio, né, de fato da Epic Games mais pra frente, obviamente, eu vou estar atualizando vocês por aqui, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes, algum amigo seu, né, que adora resolver as missões semanais, já pra ficar ligado nas missões da semana 8, que serão lançadas, aí já na próxima semana, então é isso, é isso, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!